Já pelos lados da arena, a semana começou com problemas para o Grêmio. Mal deu tempo de comemorar a vitória diante do Cruzeiro e o técnico Roger já ganhou desfalques para as próximas rodadas. No domingo, vitória, três pontos na bagagem e o tricolor voltou a brigar lá em cima, no topo da tabela do Brasileirão. Então, na arena, está tudo certo, não é mesmo? É quase isso, pois diante do Cruzeiro, as lesões atrapalharam o Grêmio. Primeiro foi o zagueiro Wallace Reis. Depois, olha ali no cantinho, o capitão gremista também desabou. Na mesma jogada, mais um, o camisa 3, Pedro Jeromel. É corriqueiro, mas o jogador machuca. O atleta deve ter tido umas 20 lesões musculares na carreira. Normalmente, se considera normal, o atleta ter de uma ou duas lesões musculares por ano. É uma média. Uns que tem mais, outros que eu joguei com um jogador que nunca teve lesão muscular na carreira inteira. Que inveja que eu tinha. Pois é, Roger. Pode até não ser normal três jogadores saírem lesionados da mesma partida. Mas não foi a primeira vez. Contra o Galo, lá em Minas, o Grêmio perdeu o zagueiro Fred, o atacante Henrique Almeida e o autor do primeiro gol, Marcelo Oliveira. Com relação às perdas, faz parte, né? O jogador machuca. Nós estamos no meio da temporada, mais de quase 40 jogos jogados. Três semanas. Esse é o tempo de recuperação para os zagueiros Wallace Reis e Pedro Jeromel. Outro problema é Miller Bolanhos, que se lesionou durante a Copa América, lá nos Estados Unidos. O equatoriano e o volante Maicon ficam fora por mais ou menos 15 dias. Os quatro são desfalques para a partida de quinta, contra o Vitória. Ah, e também devem perder o Grenal do Beira-Rio, lá no dia 3 de julho. Uma noite fria. Um jogo que exige muito da musculatura. E a gente perdeu jogadores importantes. Mas, como eu disse, eu não tenho preocupação grande com relação a isso. Quem entrar, eu tenho certeza que vai fazer o melhor e vai substituir a altura, as ausências. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti